Um dia de tardezinha veio na imaginação o quanto era preciso resgatar a tradição e preservar a história deste pedaço de chão. A nossa cidade é linda, nos faz sentir emoção, pois parece uma estrela quando eu olho no espigão. Se eu errar peço desculpa, quem fala é o meu coração, no braço desta aviola vou transmitindo em canção. Na estrada da Serra Negra tinha uma capelinha, sendo a primeira morada da Virgem da Conceição que veio de Portugal na viagem dos três irmãos. Foi ali que começou uma forte devoção, naqueles que habitavam aqui nesta região. Quando o caipira joelhava com o seu berço na mão, parecia que o céu chegava até o chão. Foi o glorioso tropeiro que deu origem à cidade, das rodas de violino, recorde tenho saudade. Não existia mentira, orgulho e falsidade. Na pousada de folia a moda era improvisada, o lundo e o catira dançavam até madrugada.